Boa noite a todos, meu nome é Josiane Leal. Boa noite a todos, meu nome é Fabiana Guiana Nouras. Boa noite a todos, meu nome é Andria Branco. Boa noite a todos, meu nome é Natália Omori. Boa noite a todos, meu nome é Gisele Lucas. Boa noite a todos, meu nome é Neuza Alves. Boa noite a todos, meu nome é Maria Adélia. Boa noite a todos, meu nome é Sandra Soares. Boa noite a todos, meu nome é Marlos Santana. Boa noite pessoal, meu nome é Ana Sétima. Boa noite pessoal, meu nome é Betânia Corrêa. Boa noite a todos, meu nome é Vera Serone. Boa noite a todos, meu nome é Paola Oliveira. Boa noite a todos, eu estou nesse mundo como Patrícia Tomiatti. Boa noite a todos, meu nome é Amor, Paios e Família. Boa noite a todos, meu nome é Betânia Corrêa. Boa noite a todos, meu nome é Betânia Corrêa. Boa noite a todos, meu nome é Betânia Corrêa. Boa noite a todos, meu nome é Betânia Corrêa. Boa noite a todos, meu nome é Betânia Corrêa. Boa noite a todos, meu nome é Betânia Corrêa. Boa noite a todos, meu nome é Betânia Corrêa. Boa noite a todos, meu nome é Betânia Corrêa.